Olá, amigos! Estamos tão felizes que vocês gostaram das nossas artes com giz de cera que decidimos fazer mais. Então, partiu! Eu não tenho objeções. Su, você tem certeza do que está fazendo? Quero dizer, na tela se usa tinta e não giz de cera. E definitivamente não se usa cola. Mas o nosso quadro será muito especial, Sammy. Você vai ver. Muito bem. Vamos colar este. E este também. Isto é arte moderna pra você? Sammy, ainda não terminei. Deixe de ser tão sarcástico. É melhor você ver o quão lindo está ficando. Agora, precisamos deixar fixar. Enquanto isso, vou preparar a segunda parte do nosso quadro. Flores! Sim, Sammy. Vamos colar estas flores artificiais aos nossos caules verdes. Suzy, esta é uma nova forma radical de criar quadros em 3D. Fico feliz que você gostou, Sammy. E vocês, amigos, gostaram? Vocês podem usar as cores que quiserem. Ei, Sam! Ah, por favor, você não pode jogar o lixo por aí. Na verdade, precisamos de um copo como este para o próximo artesanato. Vamos colocar um pavio de vela dentro. Sam diz que pede desculpas por jogar lixo por aí. Tá bem, tá bem. Eu perdoo. Viva! Vamos quebrar em pedaços nossos maravilhosos gizes de cera. De várias cores. Vai ficar super bonito. Você disse bonito? Eu também quero fazer algo bonito. Vá em frente. Esta é a combinação de cores que eu tenho. E esta é a minha. Ótimo. Agora precisamos derreter tudo. Enquanto esperamos, você tem tempo para se inscrever no nosso canal e tocar o sininho. Tindim! Feito! Vamos liberar nossas criações do cativeiro de papel. Tudo bem. Me dê um segundo. Agora é hora de brincar um pouco de escultor. Cuidado com o estilete, pessoal. Precisamos cortar pedaços de cera, dando a vela uma forma de cristal mágico. Hum... Esse estilete não está funcionando. Este aqui deve funcionar. Obrigada, Sammy. Vamos tentar. Funciona mesmo! Pronto! Aqui está a minha! Tão bonita, Sammy! Pessoal, deem um joinha se vocês gostaram da vela do Sam. Luzi! Alguns dos nossos gizes de cera quebraram! Hum... O que vamos fazer? Vamos tentar consertar as coisas. Primeiro vamos separar os gizes por cor. E agora... POP! Nós os derretemos! Cuidado com este passo, pessoal. Eu sinto que você vai precisar disto agora. Sammy, você sempre me surpreende. Bem, é o meu trabalho saber sempre o que você precisa. Cuidado, Su! A cera é muito quente! Obrigada! Tenho tanta sorte em ter você por perto. E o nosso novo giz de cera está pronto! Nossa! É do meu tamanho! E também é muito conveniente e bonito! Por favor, Su! Cuidado, cuidado, cuidado! Sim, Sam. A forma está muito quente. Por isso estou usando luvas de cozinha. Ainda bem! Aqui está o papel. Ótimo! Vamos colocá-lo cuidadosamente sobre a forma. Não se esqueça de prendê-lo! Obrigada! Fico feliz que você esteja de bem com a fita adesiva e não fique mais grudado nela. É tudo uma questão de experiência. Nós teremos uma nova experiência agora mesmo. Vamos fazer desenhos com giz de cera sobre uma forma quente. E também vamos fazer desenhos com giz de cera. Não se esqueça de participar de em uma forma quente. E aqui está o papel. Eu suponho que o nosso chefe canarinho queira saber a receita. Sim, com certeza usamos giz de cera. Legenda Adriana Zanotto Quando o desenho secar, você pode removê-lo da forma. E colocá-lo em uma moldura. Isso mesmo. Giz de cera sobre roupas. Simplesmente uau! Vocês concordam, pessoal? Eu concordo. E para provar isso, vou desenhar a palavra uau na minha camiseta. Primeiro, vamos fixar o modelo na camiseta. Agora, precisamos de um ferro de passar. O ferro está muito quente. Peça a ajuda de um adulto aqui. Proteja a superfície do ferro com papel alumínio. Aqui estão os gizes de cera brilhantes. Certo, Sammy. Olhem! É tão legal! Vamos aplicar na camiseta os gizes derretidos. Aqui vamos nós! É só uma mancha estranha. Deveríamos esperar um pouco enquanto seca. E agora, com cuidado... Tadá! Olhem! É incrível! Pessoal, deem o joinha se gostaram da nova blusa da Sue. Amigos, de qual artesanato de hoje vocês mais gostaram? Maravilhosas flores eternas de giz de cera. Velas de giz de cera em forma de cristal mágico. Um giz de cera espesso e brilhante. Nosso desenho é incrível, feito em uma forma. Ou a estampa de camiseta com giz de cera. Escrevam nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Adeusinho! Adeusinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho